Os trabalhos de calçamento da segunda travessa Monção na Vila Alecrim estão sendo realizados e em breve os moradores vão contar com uma rua completamente revitalizada. Mais à frente, na mesma rua, outro trecho que estava praticamente intrafegável está sendo aberto pela Prefeitura de Caxias por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Uma retroescavadeira está sendo utilizada para abrir a rua e interligar pontos da Vila Alecrim que estavam incomunicáveis por meio de veículos automotores. A gente está aqui no processo de terraplanagem, por enquanto, está cortando aqui, fazendo um talude aqui no morro, porque aqui é muito íngreme. A gente está cortando, colocando materialzinho, porque aqui estava um grotão. A gente está fazendo isso aí. Aí, posteriormente, a gente vai colocar o calçamento, meio fio, sarjeta. Mas, por enquanto, eu trabalho terraplanagem. Mas nós só vamos sair daqui quando estiver pronto. Os moradores destacam a importância dos trabalhos e acreditam que uma nova vida está se apresentando para quem antes estava praticamente isolado. Aqui nunca teve movimento. Nunca. De carro, de moto, não passa aqui. Agora vai passar, porque o nosso prefeito está... e nós estamos com ele. A chegada desse serviço aqui vai dar uma abertura maior. Vai melhorar tudo. Eu estou até pensando em botar uma vendinha para mim aqui de cachorro-quente, porque aí vai ficar bom, não é não?